O tema de hoje, doutor Cristiano, é metabolismo lento. Então, para quem não nos conhece, tem muita gente chegando agora. Eu sou Marcela Ávila, sou nutricionista, especialista em emagrecimento. E o doutor Cristiano, meu marido maravilhoso. Eu sou o doutor Cristiano Correia, médico, nutrólogo e endocrinologista. Estamos aqui para ensinar a vocês uma ciência atualizada do emagrecimento, a nova ciência nutricional dos últimos 10, 15 anos. O emagrecimento hormonal é um emagrecimento inteligente, de pessoas que realmente não acreditam nas falsas promessas do chá milagroso, do shake milagroso, do suco milagroso, e querem realmente um emagrecimento verdadeiro, através de combinações alimentares que interagem bem com seus hormônios. E aí o seu corpo acelera e você emagrece mesmo estando na menopausa, mesmo tendo hipotiroidismo, mesmo tendo metabolismo lento, mesmo por qualquer outro fator. Porque a gente já sabe que não são esses os fatores que interferem no emagrecimento, e sim a forma com que você se alimenta. E hoje, o tema de hoje, metabolismo lento, antes de falarmos de metabolismo lento, nós precisamos que vocês entendam o que é metabolismo. Porque daí a gente vai derivar todo o nosso assunto. Doutor Cristiano, o que é metabolismo humano, né? Para o pessoal entender. O metabolismo é o conjunto das reações químicas que acontecem no nosso corpo para manter o funcionamento do corpo. Então, toda a reação química que acontece dentro das nossas células, que visa a manutenção, a geração de energia, a geração de calor que mantém a nossa temperatura, o batimento cardíaco, a eletricidade que o nosso coração precisa para funcionar, o nosso cérebro, né? É produzida a partir de reações químicas. Todo esse conjunto de reações químicas é chamado de metabolismo. Então, todo o nosso organismo mesmo é chamado de metabolismo, né? Todas as reações químicas que sustentam o funcionamento do nosso organismo é chamado de metabolismo. Metabolismo, tá certo. E o metabolismo realmente fica lento após os 30 anos? Doutor Cristiano, acontece realmente uma queda do metabolismo? É real isso. Isso não é mito. É verdade, né? Existe uma queda a partir dos 25, 30 anos do metabolismo humano. Isso é natural por quê? Porque na natureza, pessoal, a gente tem que imaginar o que a natureza programou a gente originalmente. Não quer dizer que a gente tem que ficar refém disso, tá? Nós podemos até, usando a própria natureza, anular esse efeito, né? Ou diminuir esse efeito, vamos dizer assim. Mas a natureza nos programa para nos reproduzirmos por volta ali dos 15, 16 anos até os 20, 25 anos de idade. Essa é a idade do pico da fertilidade do ser humano. Então, a natureza programa qualquer ser vivo para reproduzir e após a reprodução, ela desliga os genes de produções de alguns hormônios para poder levar esse indivíduo à morte mesmo, né? Então, nós fomos criados para reproduzirmos e morrermos ali poucos anos depois. Já houve épocas em que a média de vida da população era 30, 40 anos. Já aconteceu essa fase, né? Só que nós superamos isso, nós estamos caminhando rumo a uma nova civilização, a novos conhecimentos, a ciência avança e o ser humano toma posse desses conhecimentos para poder melhorar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida, viver mais tempo e, o mais importante, viver melhor. A longevidade saudável, né? A longevidade é tão famosa e importante longevidade saudável, né? Porque não adianta longevidade sem saúde também. É importante longevidade com saúde, longevidade onde você tem autonomia, onde você possa fazer as suas coisas, onde você tem a raciocínio, onde você tem a saúde, né? Então, após os 25, 30 anos, essa queda hormonal, a natureza desliga alguns hormônios nossos. Ela diminui a produção. E essa queda, esse pico de produção hormonal, né? A gente nasce com alguns hormônios, depois esses hormônios entram em latência e ali, por volta do início da adolescência, na puberdade, nosso corpo volta a produzir esses hormônios, tá? É até interessante, porque o recém-nascido produz esses hormônios. Olha só. Pouca gente sabe, o recém-nascido tem os hormônios parecidos com o do adolescente. Só que ele não fica sustentado, né? Então, quando a pessoa entra na adolescência, ela tem o início do pico dessa produção hormonal, que ela vai estar no auge entre os 15 e os 25 anos de idade. Não por acaso é o auge do bem-estar das pessoas, é a fase onde as pessoas têm a melhor saúde, é a fase onde elas têm mais facilidade para emagrecer, né? Entre os 15 e 25 anos. É o auge de produção hormonal. É o auge de produção hormonal. E depois dos 25 anos de idade, ela começa a declinar. Esse declínio hormonal, realmente, ele faz com que esse metabolismo comece a ficar mais lento. Porque o metabolismo está diretamente relacionado aos nossos hormônios. Vocês vão ver, a gente falar uma palavra-chave aqui sempre. Não é à toa que é mapa do emagrecimento hormonal. Porque é esse conhecimento dos hormônios que diferencia tudo. A gente sai do lugar comum de simplesmente ficar contando calorias de forma, desculpa a palavra, mas de forma burra, né? A gente fica contando calorias ali de uma forma sem sentido, simplista. A gente vai passar a entender como um alimento vai interagir com os nossos hormônios. E esses hormônios, sim, que vão controlar o nosso metabolismo. Então, nós temos esse declínio natural, mas a boa notícia é que... E aí eu já falo a boa notícia para não ficar aquele suspenso. Então, nós estamos condenados, então. Passou dos 30 anos, está frito. Não, de forma alguma. Porque você pode vencer esse obstáculo que é gerado através de estratégias alimentares, onde você vai ter que ter mais cuidado, sim, do que você tinha aos 15 anos de idade. Com certeza. Mas, com os cuidados corretos, você consegue superar esses obstáculos e envelhecer com bons hormônios, com bom equilíbrio hormonal e, consequentemente, uma boa composição corporal também. É. E é importante a gente falar de composição corporal. Quando a gente fala de metabolismo, nós estamos falando de composição corporal. O objetivo nosso é que você perca gordura e não perca massa magra e líquido. Sabe aquelas pessoas que ficam emagrecidas? Você olha na pessoa, a pessoa está com aparência de doente porque emagreceu. Essa pessoa... Está caída, né? Está caída, sim. Está descaída. Ela não simplesmente... Ela não emagreceu, ela despencou. Despencou. Aquela pessoa perdeu massa magra. Perdeu massa magra. E o objetivo nosso... O que é péssimo. É que você não perca massa magra. Porque a gente tem aí, os nossos alunos, a maior parte, né? Tem de 20, 25 anos, 30. Mas nós temos alunos de 70, de 80 anos, de todas as idades. Até mais de 80. Até mais de 80 anos. E temos muitos alunos. E com sucesso no emagrecimento. Com muito sucesso. E aí, doutor Cristiano, a gente quer o quê? A gente quer uma longevidade saudável. A gente quer ficar bonita, a gente quer que a roupa fique bem, a gente quer emagrecer e não ficar flácida. Mas nós queremos também viver. Nós queremos também poder, no final de semana, comer as coisas que a gente gosta. A gente consegue aprender a combinar os alimentos pra ter vida social. Ter vida. Por isso que é um emagrecimento inteligente. Não é um emagrecimento onde você fica escravo das dietas, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é você compreender a alimentação e aí emagrecer com prazer, com bem-estar, com saciedade, sem compulsão. Isso se torna natural quando você está no caminho certo. Agora, quando você está no caminho errado, você tem que remar contra a correnteza. Fica muito difícil. Você tem que vencer sua compulsão. Você tem que ter uma força de vontade gigantesca, porque a tua compulsão te gera fome o tempo inteiro. E você tem que vencer aquilo. E eu já adianto. É invencível. Essas forças biológicas são invencíveis. O que nós precisamos fazer não é brigar contra elas. É mudá-las. É mudar. Então, eu falo que é um muro de cinco metros de altura e ninguém pula. O que nós precisamos fazer? Porque esse muro de cinco metros de altura se torna uma cerquinha de meio metro. Aí você não tem que fazer esforço quase nenhum. É um esforço mínimo pra pular a cerquinha. Mas se a gente deixar esse muro de cinco metros de altura e pedir pra você vencer isso na base da força da vontade, como muita gente fala, você precisa ter mais força de vontade. Isso não acontece. Não é real. Não é algo que você consiga fazer. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. orientar vocês, coisas que vocês fazem, que os seus hormônios melhoram. E ao melhorar esses hormônios, naturalmente, a força de vontade, ela não precisa ser grande. É isso. É muito interessante o que você falou, amor. Porque é o seguinte. Muitas pessoas ficam assim. Ah, eu não tenho força de vontade. Eu começo e paro no meio do caminho, Nutri. Eu sempre começo uma dieta e paro no meio do caminho. Quando você descobre o emagrecimento hormonal, quando você aprende a combinar os alimentos, você não precisa de força de vontade. Você tem um passo a passo que te conduza ao sucesso. E eu falo que são dois fatores que levam a pessoa, doutor Cristiano, ao resultado verdadeiro. Primeiro, ter resultado rápido, porque todo mundo quer o resultado, né? Ela já se anima. Quer se animar. Porque ela tá fazendo e já tá vendo o resultado. Então, ela se anima a continuar. A continuar. Pra ter mais resultado, né? E o segundo fator é ter acompanhamento. Mesmo que... Se você escolher a minha mentoria pra eu te acompanhar pela vida, pelo emagrecimento, ótimo. Se você não escolher a Nutri, não vai ser todo mundo que vai conseguir a mentoria mesmo, escolha alguma pessoa que você confia, que faça um passo a passo verdadeiro pra te acompanhar, pra estar ao seu lado. Quando eu preciso de algum problema de saúde, eu procuro um médico, não é? Quando eu quero emagrecer, eu preciso procurar um nutricionista. Você precisa estar num método real. Alguém que, em primeiro lugar, te mostra o caminho certo. Certo. Porque isso é importante. Porque se ela não te mostrar o caminho errado, você não vai... Vai te confundir, né? Você vai se afastar do seu destino. Alguém que mostra o caminho certo e que acompanha a sua jornada. Até você conseguir voar com as asas próprias. É igual um filhotinho. A mãe tem que alimentar no início ali e depois ele voa sozinho. Depois ele voa sozinho. Isso aí. E o parar no meio do caminho não é culpa sua nem de força de vontade. Porque quando você tá num emagrecimento verdadeiro, você não tem compulsão, você não tem ansiedade. Você se anima a viver a jornada do emagrecimento com mais motivação. Não é isso? E aí, a restrição alimentar também causa o metabolismo lento. Só esse adentro. Uma das grandes causas de metabolismo lento, além desse declínio natural, mas talvez essa causa seja até mais importante do que o declínio hormonal natural. Isso. O que leva a uma disfunção hormonal mais importante hoje em dia são essas dietas restritivas. Restritivas. Porque elas bloqueiam hormônios queimadores de gordura e estimulam hormônios que são armazenadores, que a gente chama de hormônios da hibernação. Olha só. O que acontece com o urso quando ele hiberna? O urso é mamífero, como a gente. Nós temos genes de hibernação dentro de nós. Então, quando o urso vai hibernar, ele vai pra caverna e passa seis meses lá dormindo. Ele passa seis meses hibernando. O que que acontece? Por que que ele não morre? Porque o metabolismo dele cai até quase zerar. E aí ele, com aquela gordura que ele acumulou no período que ele tava fora da hibernação, ele consegue sustentar a vida dele ali dormindo e sem comer nada por seis meses. Olha só. Nós também temos esses hormônios da hibernação. Então, ali ele tá sob a vigência desses hormônios. Hormônios que bloqueiam o metabolismo dele exatamente pra mantê-lo vivo, enquanto ele não come. Agora, o que que acontece com o ser humano? Quando ele não come, acontece a mesma coisa. O ser humano começa a restringir a alimentação. O que que o organismo entende? Ele diz, ó, isso é uma forma de hibernação. Ele tá parando de comer, ou tá comendo menos, ou tá comendo pouco, tá desnutrido. Vou ativar hormônios da hibernação. Vou bloquear hormônios que queimam gordura, porque ele não quer queimar gordura, senão ele vai queimar a sua reserva. Ele entende que ele vai te matar se fizer isso, né? Então, ele não quer queimar a sua gordura. Ele quer preservar a sua gordura pra manter o estoque, porque ele não sabe até quanto tempo você vai ficar sem comer. Então, ele vê que você tá comendo pouco, ele pensa, eu preciso de guardar. Eu tenho que guardar. Eu tenho que armazenar. Eu tenho que armazenar. Então, ele liga hormônios de hibernação e você fica com o metabolismo lá no chão. Gente, vou falar a verdade pra vocês. O metabolismo lento é tão sério que a pessoa, às vezes, passa fome. Come pouquíssimo, doutor Cristiano. Tem gente que come lá uma bolachinha, um pouquinho. Eu brinco que só de sentir o cheiro da comida já engorda. Isso é uma coisa que eu queria que vocês parassem pra pensar. Vocês já viram, gente, pessoas magras que comem muito e não engordam de jeito nenhum? Tem alguém aí perto da sua família, ou que você conheça? Aqueles que a gente chama de magro, de ruim, né? Eu tinha um colega de faculdade, né? Tenho, né? Vou falar o nome dele aqui, mas ele é um colega meu da faculdade de medicina, que ele queria engordar. Tá interessante, o caso dele é o contrário. Ele queria engordar, né? E o que ele fazia? O médico, ele foi ao médico, o médico pediu pra ele aumentar a ingestão calórica. Aquela bela história das calorias. Aumentar as calorias. O que ele fez? Ele aumentou a ingestão calórica, ele chegou a comer, acho que até 3 mil calorias. Uma coisa absurda, assim, por dia. Sabe o que aconteceu com ele, Nútre? Emagreceu. Emagreceu. Ah, meu Deus do céu. Se fosse calorias, ele tinha engordado, né? Não tinha jeito, né? Se a teoria das calorias fosse verdadeira, plenamente, como se diz, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ele passou de 2 mil pra 3 mil calorias e emagreceu. Isso é muito. Então, eu lembro dele ter revoltado por isso, né? Eu tô comendo absurdo e tô emagrecendo. Então, vocês veem que tem algum elo aí que não tá explicado. Que nós vamos explicar aqui. Nós vamos explicar, fica tranquila, que nós vamos somando as pílulas aí, as doses de conhecimento. Vamos montando o quebra-cabeça. Ô, gente, mas olha só. Eu vou falar pra vocês. Isso é muito comum e tem muito, né? Tem gente que só de cheirar a comida já engorda. Parece que cheirou a comida, meu Deus do céu, 3 quilos a mais. Tem gente ao contrário. Num final de semana do Enfanto Cristiano, tem muita gente que engorda 2, 3 quilos e não come tanto assim. Não come tanto assim. E essas pessoas chegam, chegam muitas vezes num consultório e falam, olha, eu não tô comendo tanto e o profissional de saúde não acredita. E não é mentira da pessoa, não. É verdade. Mas a pessoa está sendo verdadeira. Só que, como a gente é ensinado que não tem outro jeito de engordar, não ser comendo muito, aí o profissional de saúde não acredita mesmo. Porque foi assim que ele aprendeu, né? E a gente não tira nem a razão dele. Mas aí fica um impasse, né? Porque a pessoa tá falando a verdade. Do outro lado, a pessoa que poderia estar ajudando, infelizmente, não tá acreditando, tá achando que a pessoa tá mentindo. Mas é real. Isso acontece. Não quer dizer que todo mundo que engorda tá comendo pouco. Tem gente que tá comendo muito mesmo. Mas é por causa da compulsão, né? Isso. Da má qualidade da alimentação que a pessoa sente essa fome. De toda forma, não é o caminho, não é esse, né? Não. De toda forma, o caminho não é esse. Quando você pensa nas pessoas que comem muito e não engordam, e de outras que comem pouco e engordam, você entende que não é sobre calorias, não é sobre comer pouquinho, não é sobre tirar o pão da dieta, não é sobre sofrer, e muito menos sobre pesar alimentos. E sim sobre aprender o que tem dentro de cada alimento, e aí combinar com cada hormônio. Nós vamos falar aqui da insulina, nós vamos falar do GH, nós vamos falar da testosterona, nós vamos falar dos hormônios da tireoide. São muitos hormônios que interligados, cada um funciona bem com uma combinação alimentar. Então tudo depende, não existe um alimento sozinho que tenha capacidade de fazer você engordar, ou de fazer você emagrecer. Por isso que não existe essa assim, nutre, maçã engorda, pera emagrece? Não. O alimento ele tem sua composição. Então no mapeiro, o que que tem? Olha... Né, doutor? O mesmo alimento, num determinado combinação, pode te ajudar a emagrecer, e noutra combinação pode te levar a ganhar peso. O mesmo alimento, num determinado horário... Num horário, horário tem tudo a ver também. Vai levar você a emagrecer, num outro horário vai levar você a engordar. Esse conjunto de informações, que a gente passa de forma simples, não é difícil, é que vai dizer se a pessoa vai emagrecer ou engordar. É reequilibrar os hormônios. Que os nossos hormônios, eles são feitos para nos favorecerem. Eles são feitos para sustentar as nossas vidas. Os hormônios que comandam todas as nossas funções, inclusive o nosso metabolismo, que é o conjunto de todas as reações químicas que mantém a nossa vida. Então eles são os pilares fundamentais, o alicerce sobre os quais a nossa vida está baseada. Agora, esses hormônios, eles podem ser negativos, eles podem fazer mal para você, ou podem fazer bem. A questão é o equilíbrio ou desequilíbrio. É equilíbrio ou desequilíbrio. Essa que é a questão. E hoje, doutor Cristiano, eu queria te perguntar, como a nossa aula é sobre metabolismo lento, nós vamos falar de um fator, tá? E é um fator que vai te ajudar muito já, mas ele não é um conjunto. Mas ele é um fator que ninguém pensa nele. Porque todo mundo pensa, para melhorar o metabolismo, eu tenho que tirar isso e tirar aquilo. E hoje nós vamos falar do que realmente pode prejudicar e muito o seu metabolismo, né? Isso. Então, doutor Cristiano, qual é uma das principais causas do metabolismo lento? Vou colocar aqui na tela. Ok. Então a gente tem que lembrar, pessoal, que o metabolismo é algo que acontece no nosso corpo inteiro. A gente tem que imaginar o nosso corpo como um todo. A gente tem que imaginar os nossos órgãos, né? Coração, pulmão, os nossos músculos, os nossos ossos, os intestinos, o fígado, né? E dentro de todos esses órgãos aí, o órgão onde se processa a maior parte das reações químicas, ou seja, do nosso metabolismo, é o fígado. O fígado é o órgão central. Ele é um conjunto de células que tem, por função principal, metabolizar. Quer dizer que só o fígado metaboliza? De forma alguma. Toda célula do nosso corpo tem metabolismo. O metabolismo está na base da vida, né? Então, sem metabolismo não existe nem geração de energia. Todas as células têm metabolismo. Mas o fígado, ele tem uma função específica de metabolizar para o restante do corpo todo, vamos dizer assim. Ele concentra essa função. Então, por ele concentrar essa função, disfunções nesse órgão levam, classicamente, a quedas de metabolismo. Entendi. E o fígado, então, tem a ver com o metabolismo lento, doutor Cristiano? Tem. Tem tudo a ver. E vou dizer mais. O fígado tem a ver com a tireoide. Então, muita gente aí falando assim, ah, eu não emagreço porque eu tenho hipotireoidismo. Mas eu vou dizer, esse hipotireoidismo que você trata, da forma que você trata, é o menor dos problemas. O maior hipotireoidismo que as pessoas têm é aquele que não aparece nos exames. Olha só. Não aparece nos exames. Tem muita gente aí com o exame de tireoide perfeito. Sabe por quê? Eu vou explicar de uma forma mais rápida para vocês. É bem complexo, mas eu vou tentar simplificar. O hormônio tireoideano é produzido numa glândula aqui, né? É que fica no pescoço. Todas as pessoas têm tireoide, tá bom? Todo mundo tem essa glândula. Ela é fundamental. Então, ela produz esse hormônio. Mas a questão é que produzir hormônio não basta. Então, quando você faz o exame de sangue, você só está medindo o hormônio que foi produzido. Mas o hormônio produzido não significa que esse hormônio está agindo. Tem uma diferença muito grande entre você produzir uma coisa e agir. Por exemplo, eu posso produzir tijolo, atraia de tijolo, toneladas e toneladas de tijolo e não construir nenhuma casa. Eu vou ter pilhas de tijolo, mas não vou ter nenhuma casa construída. O nosso corpo é a mesma coisa. Ele pode produzir toneladas e toneladas de hormônio tireoideano, mas esse hormônio tireoideano não vai ter ação. Não vai agir. E aí, a pessoa se comporta como se ela tivesse um hipotireoidismo. Na prática, ela está com hipotireoidismo. Mas na teoria, ela não está. Porque ela faz o exame e olha lá. Ela fala, olha, eu tenho tijolo. Beleza, tem bastante tijolo. Mas você está fazendo casas com esse tijolo? Não. Então, não está servindo para nada. Esse hormônio tireoideano, ele está perdido. Ele está trafegando na sua corrente sanguínea, mas não está se ligando. Porque ele é como se fosse uma chavinha. Ele tem que conectar e apertar um botãozinho lá na célula para disparar o metabolismo dela. Olha só, gente. Só que, quem é o órgão? Na verdade, são dois órgãos, né? Mas quem são os dois órgãos que controlam a ativação desse hormônio? Que faz com que ele verdadeiramente faça a ação que ele precisa fazer. E não fique só navegando pelo nosso sangue sem fazer nada. É o fígado e os intestinos. Vamos fazer uma aula só de intestino depois. Vamos chamar só de intestino. Na verdade, são vários, né? Mas vamos falar só do intestino. Então, o intestino com o fígado, essa duplinha aí, eles são responsáveis por 80% da função tireoideana, de fato. Olha só. Não é a tireoide. Olha que interessante. Então, as pessoas estão tratando a tireoide, ok, sem problema. Isso. Não está errado. Mas não estão tratando 80% da ação que fica no fígado. Então, as pessoas muitas vezes estão com gordura no fígado. Então, com algumas alterações, e muitas têm gordura e não sabem que tem. Essa que é a questão. A grande maioria das pessoas que têm gordura no fígado não sabem que tem gordura no fígado. Porque faz um exame de fígado de sangue bem normal. Bem normal. Na maioria bem normal. E está tudo bem, né? Nunca fez uma avaliação para ver isso. Então, isso é só um exemplo. Mas não é... Também não é... Não significa que só quem tem gordura no fígado vai ter disfunção. Então, às vezes o fígado está aparentemente saudável, mas ele tem algum probleminha. Por quê? Porque você está sobrecarregando o seu fígado com toxinas. A luta, ele vai falar disso daqui a pouco. Então, você está entregando muito trabalho para o seu fígado. Ele não está dando conta. Ele não dá conta de tanto trabalho que você está dando. Pela sua alimentação. Pelas coisas que você está ingerindo. Né? Você está se intoxicando sem perceber. E aí, o que acontece com o seu fígado? Ele não consegue fazer o metabolismo. Ele não consegue, entre outras coisas, ativar o hormônio tireoideano. E aí, você vai com o seu metabolismo lá. Por dois motivos. Porque ele não ativa o hormônio tireoideano. E porque ele mesmo não está dando conta de trabalhar. E ele é o principal órgão do metabolismo. É isso. Olha a bagunça. A bagunça que vira, né? E você está achando que o problema está aqui, na gravatinha da tireoide. Que parece uma gravatinha. Parece uma borboleta no pescoço. Né? Está aqui debaixo da pele, aqui, ó. Então, você está preocupado com a produção de hormônio tireoideano? Preocupe-se com a ativação dos seus hormônios. Se eles não estiverem sendo ativados, não adianta nada você produzir. Às vezes, você está produzindo uma coisa que não tem eficácia. Você está produzindo tijolo e não está construindo casa. Deu para entender? Perfeito, doutor Cristiano. E olha só, gente. Quando a gente começa a conhecer o nosso corpo, é tão bom. Mas é tão bom. Por isso que aqui, o doutor Cristiano sempre fala. O conhecimento liberta. Porque conhecer o que está aqui dentro, a gente precisa. Nós somos donos desses órgãos e a gente não sabe a função deles, para que serve, o que ele faz na nossa vida. E o fígado, então, é o nosso filtro. O fígado é o nosso grande filtro. O fígado é um órgão vital. Então, talvez você não tenha gordura no fígado. Você não tem problema nenhum de fígado. Mas você, se está com sobrepeso e obesidade, você não está cuidando bem do seu fígado. Isso eu tenho certeza. Agora, se ainda você tem gordura no fígado. Ah, eu tenho esteatose hepática nível 1. Ah, não é brincadeira. Fígado é um órgão vital. Fígado, se você tem esteatose hepática grau 1, você precisa cuidar. Hoje, o principal, durante muitos anos, não se sabia. Porque tantas pessoas estavam desenvolvendo cirrose, que já é um estágio mais avançado de problema do fígado. Porque tantas pessoas estavam desenvolvendo cirrose e não eram pessoas que bebiam. Porque se conhecia classicamente a cirrose como causada pela ingestão de bebida alcoólica. Isso. Então, a pessoa tem cirrose porque ela bebe muito. Tá, tudo bem. Mas aí, a maioria dos casos de cirrose não estava acontecendo por pessoas que bebiam. Eles iam investigar essas pessoas. Não bebiam. Inclusive, no início, os médicos até duvidavam. Mas é possível que você não bebe? Tem um grau desse cirrose e nunca bebeu? Não, não bebo. Então, eles perceberam que muitas pessoas não eram alcoólatras. Não eram pessoas que bebiam muito. Mas que desenvolveram cirrose e não tinha nenhuma outra doença que justificasse. Até que, já de uns anos pra cá, com o avanço do conhecimento que eu falei pra vocês, as coisas mudam. Mudam muito, né? Se percebeu o quê? Percebeu que era essa sobrecarga alimentar. Alimentar, gente. Mas não de alimentos verdadeiros. E a Nutri vai falar sobre isso. Que estava sobrecarregando os fígados das pessoas, gerando inicialmente um quadro de esteatose hepática, de gordura no fígado, que ficava sem diagnóstico, que passa batido mesmo. Não gera maiores repercussões, nada aparente. Essa pessoa só vai engordar, ficar com metabolismo lento. Mas isso passa como, ah, é da idade, né? Isso. Isso passa batido, né? A pessoa procura as inassistências e não tem o diagnóstico exato. Então, essa pessoa fica anos com gordura no fígado até desenvolver uma esteatua hepatite, que a esteatose depois vira uma hepatite, que depois vira cirrose. Não é brincadeira. Então, muitas pessoas, infelizmente, tiveram problemas e vieram até óbito por uma questão que era completamente prevenível. Mas elas não sabiam disso e também os médicos não sabiam a época, porque isso não era um conhecimento que ainda tinha se adquirido. A diferença, né, doutor Cristiano, nessa imagem de um fígado saudável e de um fígado com gordura, né? O que a gente quer que vocês percam é a gordura principal, é a gordura visceral. A gordura visceral é a gordura que fica em cima, ali, forma aquela camada em cima dos nossos órgãos. Olha aqui, um fígado normal e um fígado com uma camada de gordura. Essa camada de gordura não foi causada pela gordura que essa pessoa comeu. Essa camada de gordura foi causada pela alimentação errada, pela combinação alimentar errada. Não é porque ela comeu uma gordura e transformou a gordura no fígado dela, não. Normalmente, ela consumiu alimentos de alto índice glicêmico e aí fez com que acumulasse em forma de gordura. O fígado dela produziu essa gordura. Produziu, olha só. E não foi a gordura do alimento. Tem nada a ver com o alimento. Inclusive, muitas vezes, as pessoas recebem orientações para evitar o consumo de gordura. E não é simples assim. É outra... São outras questões que têm que ser feitas. Tem que se diminuir o índice glicêmico dessa alimentação. E muitas vezes a gordura pode até ajudar, a gordura alimentar, pode ajudar a queimar a gordura do fígado. Por incrível que pareça. Por mais contra-intuitivo que isso pareça, parece muito estranho. Como é que eu vou comer gordura e vou queimar gordura? Parece estranho, mas é real. Bioquimicamente, eu poderia explicar isso para vocês com muito detalhe. Só que seria de uma complexidade muito grande. E aí, eu acho que foge ao nosso objetivo aqui na live. O objetivo não é complicar a vida de vocês. É simplificar. Mas eu posso garantir para vocês. É que bioquimicamente, o fígado produz gordura a partir de outros nutrientes. Que aí, quando você sobrecarrega, ele converte em gordura. Não é a gordura que você come que deposita no fígado. Muito importante. E aí, pessoal, a gente fala, eu tenho metabolismo lento e vou tirar isso e vou tirar isso da minha dieta. A primeira coisa que nós temos que pensar é em cuidar do nosso fígado. Que é um dos órgãos aí vitais para o nosso corpo. Nutri, mas como que eu cuido do meu fígado? A primeira coisa que vocês têm que pensar. Se você tem gordura no fígado. Se você tem diabetes. Pré-diabetes. Problema de tireoide. Se você tem dores no corpo. Fibromialgia. A corda cansada. Se você tem artrite. Doenças autoimunes. Doenças autoimunes. Doenças autoimunes. Isso. Colesterol. Colesterol alto. Triglicérides alto. Ácido úrico alto. Tudo. Sabe todos os suplementos de saúde? Parece brincadeira, né? Azites. Renite, sinusite, artrite. Renite. Olha só. Enxaqueca. Enxaqueca. Depressão. Depressão. Muito de depressão. Ansiedade. Ansiedade. Parece brincadeira, pessoal. Dá a impressão que a gente tá aparecendo aqui o pessoal que fala assim. Ah, é tudo, resolve tudo, né? É tudo, resolve tudo. Mas por quê? Porque realmente hoje a principal doença chama-se sobrepeso e obesidade. Não tem jeito. Todas as outras coisas que a gente vê as pessoas tendo praticamente 100%, né? É consequência do excesso de gordura corporal. E as pessoas não perceberam isso. Então elas ficam ali. Ela tá com a pressão alta, ela vai lá e vai tratar a pressão. Ela tá com a glicose alterada, ela vai lá e trata a glicose. Ela tá com o ácido úrico alterado, trata o ácido úrico. Tá com gordura no fígado, tá com síndrome de ovário policístico. Infertilidade. Vai lá e trata síndrome de ovário policístico e infertilidade. Mas não percebe que todas essas doenças estão enraizadas. São galhos de uma mesma árvore, cujo tronco principal e raiz chama-se excesso de gordura. E ao corrigir esse tronco principal, essa raiz, todos os galhos melhoram espontaneamente. Então as pessoas que realmente emagrecem, né? Desinflamam, né? Elas desinflamam, elas melhoram a artrite. Se elas estão com o ovário policístico, melhoram o ovário policístico, voltam a ter fertilidade. Então as pessoas estão tentando engravidar. A gente tem muitos casos. A gente vê isso acontecer na nossa frente, né? Então voltam e engravidam facilmente. As pessoas estavam tentando engravidar, não consigo, tinham regularidade menstrual. As pessoas, mulheres com candidíase crônica, tratando dia após dia. Por que que não resolve? Porque não tá corrigindo a causa. A causa, a raiz do problema, né? Você está tratando uma coisa, tratando a consequência e não tá cuidando da causa. Ela volta. Ela volta. Ela volta. Ela volta e vai voltar o tempo todo. Ela vai usar pulmadas, né? Pra candidíase. Vai melhorar ali durante um tempo. Parou de passar pulmada. Passa pouco tempo. Volta de novo. Porque a raiz do problema continua lá. Você tá com sobrepeso. Tá inflamada. A mucosa vaginal ali tá cheia de glicogênio. Cheia de açúcar pra a candida se alimentar. Né? Ela vai proliferar de novo. Então eu tô dando um exemplo. Um exemplo, hein? A enxaqueca, né? Pessoas que estão com enxaqueca porque estão inflamadas. Estão com deficiências nutricionais. Falta. Falta na vida da pessoa. E aí essa pessoa fica tomando remédio o resto da vida. Sendo que ela precisa corrigir, por exemplo, a quantidade de uma vitamina, a riboflavina, por exemplo. Vitamina B1, B2, B3. Ela precisa corrigir a alimentação. A alimentação. Ela precisa melhorar a quantidade de magnésio na alimentação dela. Pra artéria relaxar e não dar aquela contração que dá a dor de cabeça. A pressão alta. A pressão alta. Muita gente com pressão alta. Pra artéria relaxar. Tem que emagrecer. Às vezes toma uma medicação que relaxa a artéria na marra. Tudo bem. Se precisar de tomar medicação. Claro, continua. Mas pode tratar isso também de forma natural, por exemplo. Pode melhorar a alimentação e usar minerais e vitaminas que vão relaxar essa artéria naturalmente. E o que vocês têm que pensar, pessoal, se vocês estão aqui, vocês já estão fora da curva. Vocês já pensam um pouco mais. Vocês querem emagrecimento inteligente. Nós temos que entender que nós temos uma atitude ativa quanto a nossa vida. Quanto a nossa vida. Vocês já são diferenciados. Já são diferenciados. Só de estarem aqui. Só de estarem se interessando por esse conteúdo. Isso é muito importante. Porque pessoas que querem só o lugar comum ali e não interessam em ter um conhecimento mais avançado. Elas não estariam aqui. Não se interessariam. Elas quereriam algo que fosse aí... Milagroso. Milagroso e mais do mesmo. E a gente sabe que mais do mesmo não funciona. Porque todo mundo já tentou e não deu certo. Nós temos muita responsabilidade sobre as nossas questões de saúde. Então, às vezes eu tenho pressão alta, diabetes. Aí eu vou lá no médico, tomo remédio todo dia. Mas além de tomar esse remédio todo dia, você pode fazer mais para ajudar no seu tratamento. Ser ativa. Sabe o que é importante? Eu sempre dou essa imagem, né? Quando a pessoa está tratando essas doenças simplesmente, é como se fosse uma pessoa com pneumonia que está usando simplesmente o antitérmico. Está errado usar o antitérmico para baixar a febre? Não, não está errado. Mas usar só o antitérmico não vai resolver o problema. Então, essa pessoa vai ficar condenada a usar o antitérmico muito tempo. Porque ela não está tratando a causa, que é porque é a infecção. Não é? Então, a pneumonia tem que tratar a causa. Você tratou a causa da pneumonia, tratou a infecção, a febre baixa naturalmente. Natural. Só pelo debelar a infecção. E aí, você pode parar de tomar o antitérmico. Então, isso acontece com muitas pessoas que estão aí tomando remédio para pressão e diabetes, que poderiam se livrar dessas medicações com o tempo, sempre com orientação do médico. Médico. O médico vai orientar você. Mas a suspensão da medicação é natural. Porque você para de precisar e o médico tira naturalmente no momento adequado. Mas essas pessoas podem, com o tempo, ou diminuir essas medicações, ou mesmo suspendê-las. Porque essas doenças podem ser curadas diferentemente do que se diz por aí, né? A própria Associação Americana de Diabetes já admitiu agora, eu falo isso há muito tempo, quando todo mundo falava que era incurável. Mas a própria Associação Americana de Diabetes, a sociedade endócrina, já admitiu que o diabetes tem cura. Diabetes tipo 2. Tipo 2. Tipo 2. Tipo 2. Olha só. Ele tem cura. Agora, por que se dizia que não tinha cura? Porque não se tratava a causa. Era a pneumonia que estava se dando o antitérmico. Vai ficar dando o antitérmico a vida inteira. Tomando remédio para o diabético a vida inteira. Então, é importante tratar com remédio? Sim. Até você tratar a causa e poder ficar ou com menos remédio ou com nenhum de preferência, né? E isso tudo, pessoal, a base, né? Claro que é um conjunto de ações, mas quando a gente entende que dá para tratar a raiz dos problemas, e aí sim, todas as consequências vão embora, fica tudo simples, né, doutor Cristiano? Fica simples. Você não precisa sofrer, né? Na verdade, as teorias verdadeiras, elas são simples. Elas simplificam as coisas. Sim. Quando a coisa está cheia de complicação, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, não sei o que, um monte de regrinha, suspeite que tem alguma coisa errada. Isso não funciona, porque se funcionasse hoje, nós teríamos uma multidão de pessoas magras por aí. E o que a gente vê é exatamente o contrário. Exatamente. 70% da população hoje brasileira tem algum grau de excesso de gordura corporal. Com certeza. Ou está no sobrepeso ou está na obesidade. 70%, quer dizer, de cada 10 pessoas, 7 têm excesso de peso. Isso é demais. Isso é um absurdo. É muita gente. E nem sempre foi assim. A gente se acostumou. Volta a dizer, volta lá para os anos 70 e olha a foto da praia para vocês verem. As pessoas eram magras. Por quê? Porque não está combinando esses alimentos. E principalmente porque não está entendendo o que o nosso corpo pede. O nosso corpo tem uma linguagem que ele entende. E tem uma linguagem que ele não entende. É como se eu falasse uma língua estrangeira com uma pessoa que fala outra língua. Ela não vai entender. Porque o mesmo acontece com o meu fígado, meu coração, meu intestino. Ele recebe bem. Usa bem certos alimentos. E recebe como toxina outros. E aí muitas vezes na sua rotina, você consome alimentos todos os dias que o seu fígado reconhece como toxina. É a mesma coisa que você está tomando veneno todo dia, né? Porque nós somos um ser humano, né, doutor Cristiano? E nós somos criados por Deus, né, para consumir alimentos que são combustíveis para o nosso corpo. Então nós somos criados para consumir alimentos. E no dia a dia, normalmente, a gente consome aditivos alimentares. Isso é totalmente diferente. É. E eles vêm fantasiados de alimentos. Fantasiados de alimentos. Porque a indústria alimentícia, ela é esperta. Ela quer te pegar e ainda te convencer que aquilo é saudável ainda. É convencer que é saudável. Então, alimento é diferente de aditivo alimentar, de produto alimentício. São duas coisas completamente diferentes. E aí, uma, você nutre o seu fígado e ele funciona bem. E outra, você dá toxina para o teu fígado. Ele fica totalmente... Esse filtro fica contaminado. E você fica com o metabolismo lento. Doutor Cristiano, o que é alimento? Vamos começar bem da base zero. Qual é a diferença entre alimento e produto alimentício? Vem do zero mesmo, porque tem muita gente que chegou agora. O alimento é tudo aquilo que você encontra virgem na natureza. É tudo aquilo que você encontra da forma que Deus fez. Então, imagina uma coisa. Foi assim que Deus fez aquela coisa? Então, é um alimento. Tá? Então, prestem atenção. Até algo natural pode não ser um bom alimento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês vão se assustar, mas eu vou falar. A laranja é um alimento. Isso. O suco de laranja já deixou de ser alimento. Tem muita gente com gordura no fígado e obesidade tomando suco de laranja, achando que é saudável. Suco de laranja piora muito gordura no fígado, né? Uma das principais causas de gordura no fígado hoje é suco de laranja. Suco de laranja, suco de uva. E é o que as pessoas que estão querendo emagrecer fazem, chegam no restaurante, a primeira coisa que eu vejo elas pedirem, um suco de uva ou um suco de laranja. Mas sem açúcar, tá? Ok, sem açúcar, mas tem o açúcar da fruta. Ah, mas aí, doutor, mas aí você está falando que a fruta faz mal. Não. O suco de laranja não foi a forma que Deus mandou a laranja para nós. Deus mandou a laranja para nós com o suco, mas mandou também com o bagaço. Mandou com a fibra. Então, uma coisa junto da outra, ok. Mas uma coisa sem a outra, aí complicou. Complica tudo. Então, olha como uma coisa é natural, suco de laranja, é natural. Mas o fato só de ser natural também não é só... Porque a gente pensa só industrializado, né? Não é todo industrializado que é ruim, a grande maioria é. E também não é tudo que é natural que é bom. Veneno de cobra é natural, mata, né? Então, o suco de laranja, você processou o alimento. Então, eu estou dando só esse exemplo para vocês entenderem. Alimento é a laranja. Não é o suco. Você mexeu no alimento, você extraiu só uma parte dele, deixou outra para trás. Você manipulou, processou aquilo ali, deixou desse alimento. Outro exemplo, o leite, leite integral. O leite do jeito que sai da vaca. O mais próximo, você conseguir pegar o leite que saiu da vaca lá e ferver ele é o ideal, né? Ele é alimento. O leite de caixinha é produto alimentício. É produto alimentício. Porque aquilo ali, se você olhar os ingredientes, você vai ver que o que menos tem ali é leite. Tem de tudo. E, inclusive, o leite foi retirado da gordura, que é uma parte natural do leite. E que existe para equilibrar o leite. Então, essa pessoa está achando que está fazendo a vantagem. Por quê? Porque ela está pensando em caloria. Em caloria. E ela está baseada num conceito que não funciona. Está aí há décadas sendo utilizado e as pessoas estão engordando, né? Então, aí, essa pessoa já manipulou esse leite e já deixou desse alimento. Então, o alimento é tudo que é natural, que vem da natureza. O mínimo de manipulação do ser humano possível. Possível. Então, e o produto alimentício é o contrário do alimento, então. O que passou pela indústria. Pelo processamento. Pelo processamento. E foi adicionado corante, conservante e os famosos aditivos alimentares. Os aditivos alimentares é aquilo que a gente lê no rótulo bem pequenininho, que a gente não entende e não sabe aquele nome. Aquele nome complicado, aquilo não é natural, é? Porque se você ler o rótulo de um alimento e você identificar açúcar, você sabe que é açúcar. Não sabe? Farinha, você sabe que é farinha. Sal, você sabe que é sal. Todo mundo conhece, é alimento. Ok. Agora, o nome que você nunca viu falar, que você não sabe o que significa, não é alimento. É aditivo alimentar. O seu fígado reconhece alimento. Ele não reconhece aditivo alimentar. Você tem que imaginar que o seu fígado, ele pertence à natureza. Então, ele conhece as coisas da natureza. Entendeu? E quando você coloca alguma substância química que o ser humano criou, que não existia no planeta Terra, até o ser humano inventar. E aí? Essa substância química, o fígado vai ficar maluco. Ele vai falar, o que é isso? Eu estou aqui há milhões de anos evoluindo, como espécie humana, né? E eu nunca vi isso na minha vida. De agora, de 50 anos pra cá, o ser humano criou umas coisas aí, que agora eu tenho que ver o que é isso que eu nunca vi. Não tinha no planeta. A gente brinca. É alienígena. É alienígena. O ser humano inventou esse negócio. Não tinha. Aí o fígado não está preparado. Ele está preparado para tudo que existe. Barrinha de cereal. Barrinha de cereal, pão integral. Alguns adoçantes. É, a gente vai fazer uma aula de adoçantes. Porque tem adoçantes naturais. Então, adoçantes naturais, o corpo reconhece. Mas muitos adoçantes, o corpo não reconhece. O doutor Cristiano, o pessoal está perguntando, e arroz e feijão? Gente, arroz e feijão é alimento. É alimento. As pessoas estão com medo de arroz e feijão e consumindo barrinha de cereal. Então. Esse é o problema. Exatamente está aí o problema. Olha a pergunta, né? As pessoas têm medo de comida. Você fala assim, você precisa comer... Mas isso aí não faz mal? Não dá gastrite? Isso, limão. Eles estão com medo de limão. Está com medo de limão? Com medo de limão dá gastrite. Eu estou para ver alguém com gastrite porque consumiu limão. Já ouviu falar? Eu nunca vi. Já vi gente falar que teve, mas não é verdade. Não foi o limão. Então, eu estou para ver alguém engordar porque comeu batata doce. Nunca vi também. De tanto comer batata doce, ficou obeso? Agora, essas mesmas pessoas que têm medo da comida, elas não pensam duas vezes para consumir um refrigerante zero. Zero. Cheio de química, cheio de corante. Tem um corante lá que, inclusive, é altamente cancerígeno. Que no Brasil é permitido uma dosagem dez vezes maior que nos Estados Unidos. Não vou falar o nome do refrigerante, né? E está cheio de substância química lá. Há doçantes artificiais que deturpam o fígado, bloqueiam o metabolismo. E não tem problema. Não tem problema. O refrigerante zero é saudável, mas eu estou com medo do arroz e do feijão. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. Porque as pessoas estão tão iludidas com essa desinformação que elas estão hipnotizadas. Hipnotizadas. Elas não percebem que elas estão com medo do mocinho e abraçando o bandido. De mão dada com o bandido. Elas estão colocando o bandido para dentro de casa, o ladrão para dentro de casa, e expulsando o policial que está lá para salvar. Entendeu? Expulsando a pessoa que está lá para socorrer ela. Entendeu? O mocinho. Elas estão invertendo os valores. Doutor Cristiano, eu estou vendo o nível das perguntas das pessoas, gente. E assim, você não se sinta mal de perguntar. Pode perguntar. Porque é normal, sabe, gente? Porque é normal, viu? E a nossa resposta aqui não é crítica à pergunta. Não é você. É pelo contrário. A pergunta é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Porque as pessoas que perguntam aqui, quem perguntou, com certeza perguntou no nome de várias outras pessoas. Fica feliz. São perguntas que muitos outros queriam ter feito. E nós estamos aqui, não é para criticar. A pergunta. Nós estamos criticando o conceito. Conceito. É o conceito. Não é a pessoa. A pessoa não tem culpa de estar com aquele conceito. Porque é o que tem sido passado para ela durante anos. Ela acredita naquilo porque é o que é ensinado para ela. Quando ela liga a televisão, assiste um programa lá de saúde, é o que é dito para ela. E aí, a gente está aqui exatamente para desbancar esses mitos e destravar o metabolismo. Agora, uma coisa que eu quero falar, muito importante, que eu estou vendo aqui, pessoal. Não existe essa história de o que eu posso e o que eu não posso. Então, vinho pode, pão pode, bolacha não pode, nutre isso pode ou aquilo pode. É o conjunto da obra. É o conjunto do dia alimentar. Pessoal, sempre que vocês pensarem, posso comer isso? Pensa assim, é isso só. Isso sozinho, vive sozinho. Existe algum instrumento na orquestra que toca sozinho? Você já viram alguma orquestra tocar com um instrumento? Não existe. A orquestra toca com vários instrumentos. Cada hora entra um instrumento. E a combinação deles é fundamental para ter harmonia. E não adianta tocar um monte de instrumento de uma vez, de qualquer jeito, que não dá música. Então, o seu corpo é igualzinho. Não é um trompete, não é o saxofone, não é o violoncelo que vai fazer a música do seu emagrecimento ou do seu ganho de peso. Não é uma coisa. Não é o arroz que vai te engordar, não é o arroz que vai te emagrecer. É o conjunto da obra. Aí, a hora que você combina esses instrumentos musicais, na combinação certa, na harmonia correta, você toca a música do emagrecimento. Então, sempre que você pensar, esse alimento engorda? Lembra que o doutor Cristiano e a Nutri falaram. É uma orquestra. Calma, tudo posso. Não é de um alimento que se trata. É do conjunto da obra, tá? Agora, eu quero que vocês fiquem tranquilas, que nós vamos falar sobre todos os alimentos. Mas você não tem que preocupar se o açaí engorda, se tal alimento engorda. Não existe nenhum alimento que te engorde ou que te emagreça. Nós vamos ensinar aqui a combinar macro e micronutrientes. Vocês vão aprender o que tem dentro do alimento e combinar. Não é difícil, só que vocês precisam aprender os conceitos para que fique simples para vocês. Isso. É simples, não é difícil. Vocês vão entender se eu posso comer arroz, se eu não posso. Quando que eu posso comer arroz, quanto, que combinação que eu faço. Vocês vão entender, vai ficar fácil. Vai ficar fácil. Mas não tem como a gente responder para vocês de forma simples assim. Vamos passo a passo, gente. Porque aqui a ideia é outra. Aquela ideia antiga da listinha do que pode e do que não pode, aqui não se aplica. Cardápio pronto, lá na internet. Cardápio prontinho. Aqui não se aplica. Aqui não tem lista dos pods e não pods. Tem a lista das estratégias. Das estratégias. Existem estratégias. E é isso que nós vamos ensinar para vocês. Por isso que o nosso conceito é muito diferente. Tá? É bem diferente de tudo que vocês ouviram até agora. E por isso que a gente pede para vocês abrirem o coração para o novo. E agora, hoje, metabolismo lento, eu preciso que vocês entendam. Sobre o fígado, sobre esse órgão vital e sobre a diferença entre alimento e produto alimentício. Isso tem que ficar muito claro. Entre aquilo que vai nutrir o seu fígado e vai melhorar a ação dele e, consequentemente, melhorar o seu metabolismo e ajudar no seu emagrecimento. Porque ele ajuda a ajustar os seus hormônios. Lembra do hormônio tiroidiano. Se o fígado estiver bem, o hormônio tiroidiano age bem e os outros hormônios também. E aí você começa a queimar gordura. Então, a gente quer isso. Que você regule, melhore o seu consumo de alimentos. Que vão nutrir o seu fígado. E não produtos alimentícios que vão sobrecarregá-lo. E essa história que eu falei da tireoide, pessoal, vale tanto para quem tem a tireoide quanto para quem não tem. Quem não tem, é verdade. E está fazendo a reposição do hormônio. Vale do mesmo jeito. E às vezes você não tem problema nenhum de saúde. Você só está com uma gordurinha ali 5 quilos a mais. Mas está te incomodando. Olha, 5 se transforma em 10. 10 se transforma em 20. Tem que tratar antes que o mal cresça. Agora, se você tem 50 quilos para perder, serve para você também. O emagrecimento hormonal é para homens, para mulheres, para quem tem 15 anos, 20, 50, 80 anos. Por quê? Porque todo ser humano tem hormônio. E todo mundo tem que comer alimento. Quando a gente aprende a combinar os macros e os micronutrientes, dá certo as estratégias. Você consegue comer bem e perder peso. Dá certo para qualquer tipo de ser humano. De ser humano. A gente brinca. Vale para a espécie humana. Isso mesmo. Se você é da espécie humana... Vai funcionar. Vai funcionar. Vai dar certo. Porque a fisiologia humana é assim. Só que é de forma inteligente. De forma orquestrada mesmo, passo a passo. Agora, eu quero explicar para você o seguinte. Só hoje, você tem que entender o que você precisa identificar na sua dieta como meta. Então, vamos lá. Você precisa identificar se você está comendo aditivo alimentar. Isso é muito importante para retirar. Então, se você usa leite, se você gosta de leite, leite é o seguinte. Se você usa e dá certo com leite, ok. É o leite integral. Pode ser o leite em pó, porque ele não tem aditivo alimentar. E o leite integral. O leite desnatado, sem lactose. Independente do leite, você vai ler a caixinha. Na fase ingredientes. E veja se tem ali escrito leite apenas. Porque se você está comprando leite, você tem que tomar leite. Ou se você está tomando leite, mais vários nomes ali que são aditivos alimentares. Para você reconhecer nos rótulos, você vai na lista de ingredientes. É bem pequenininho os nomes. Não é naquela tabela não, viu? Não por acaso. Não por acaso é bem pequenininho. Né, doutor Cristiano? Não é na tabela. Não é na tabela de caloria não, viu? Na tabela de caloria não vai te acrescentar praticamente nada. Nada. Você vai na lista de ingredientes para você saber o que você está colocando dentro do seu fígado. E aí você vai ler lá. Ingredientes tem que ter leite integral. Porque você não está tomando leite integral. Se tiver mais nominhos lá, é porque tem aditivo alimentar. Não tem que ter mais nada. Leite é leite. Não tem que ter mais nada. O segundo fator, então, se for o leite, é isso. Isso serve para o leite e para todos os outros alimentos que você consome, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de outros, mas hoje eu estou dando o exemplo do leite. O segundo que eu quero que vocês observem é a questão que o doutor Cristiano falou. Das frutas e dos sucos de frutas. Então, vamos lá. Uma coisa é fruta. Uma laranja com bagaço. O bagaço tem fibra que baixa o índice glicêmico. Ok. Todas as pessoas devem comer frutas. Fruta é vida. É delicioso. Eu vi alguém falando, ah, eu fiz o suco, mas eu coloco o bagaço. Não adianta, sabe? Não tem nada a ver. Você triturou. Não adianta, sabe por quê? Porque o suco de fruta não é feito de uma fruta. Então, você não chupa três, quatro laranjas normalmente. Pode até acontecer, mas normalmente não faz isso. Normalmente não. Mas quando você faz o suco, um copo de suco de fruta tem três, quatro laranjas. Então, mesmo que você coloque o bagaço, você está sobrecarregando na quantidade. Na quantidade, claro. E outra coisa, ninguém coloca o bagaço inteiro da laranja no suco. Eu já vi aquele bagacinho que fica lá no suco. Mas o bagaço verdadeiro, aquele que a gente arranca da casca, aquele fica na fruta. A pessoa tira aqueles gruminhos lá. Aquilo ali não serve. Então, não tem essa história de que eu faço o suco e coloco o bagaço e resolvi. Não façam as coisas pela metade, pessoal. Não queiram enganar o seu corpo. O seu corpo não aceita ser enganado, tá? Não aceita não, não é a nutri não, viu? É o meu corpo mesmo. Você pode estar fazendo aí, ninguém está vendo, mas o seu organismo sabe. Então, a nossa orientação quanto a isso é, prefira frutas, comer o bagaço da fruta. Então, vai chupar laranja, laranja com bagaço. Vai comer o caixinho de uva, é a uva com a casquinha da uva. Não joga fora a casquinha, não, que é o que tem de melhor, né? Exatamente. E aí, sucos, pessoal. Vocês podem tomar sucos, sim, mas de frutas que têm baixo índice glicêmico. Aí, olha como é que toda regra tem exceção. Tem exceção. Por isso é importante vocês aprenderem. Frutas de baixo índice glicêmico, né, Nutra? Aí pode fazer suco. Aí pode fazer suco. O limão é uma, a cerola, o maracujá, o abacaxi, você pode fazer com ele mais diluído. Então, você pode fazer suco dessas frutas. Qual que é a dica para a pessoa sacar a fruta que tem baixo índice glicêmico? É a fruta azeda. É. Azeda ou ácida. Ou ácida. Então, limão pode. Acerola. Acerola pode, porque ela é azedinha. Se bem que hoje em dia tem umas acerolas tão doces, né? Mas não tem problema. O suco, você vai colocar bastante água, você vai diluir, né? O caju é uma boa. O abacaxi, o abacaxi é ácido. Isso. O maracujá é ácido. É ácido também. Então, frutas ácidas, basicamente essas que a gente falou, né? O caju também, elas não têm índice glicêmico tão alto. Então, elas não sobrecarregam o seu fígado com frutose, tá? Porque a frutose é um açúcar que, sobrecarregado no seu fígado, ela vira gordura. Isso. Ela vira triglicérides. Isso é legal. O açúcar vira gordura. Não tem nada... Não é a gordura que você comeu. É o açúcar que você tá em excesso. E quer dizer que nunca mais você pode comer açúcar? Quer dizer que nunca mais você pode comer o pão? Não é isso. Não é sobre restrição. É sobre organizar as coisas e sobre os excessos. Passa um pouco de um macro e falta dos outros. Então, nós temos que acrescentar, acrescentar gordura, acrescentar proteína, acrescentar. E, naturalmente, entra em equilíbrio tudo isso, não é, doutor Fichar? Exatamente. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.